Alô, roças de ouro! Vambora, 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 vambora! É hora do show! Tá todo mundo aí? Ah, moleque! E que a luz se vê no seu mini no Campego da Vitora! Vambora! Flaviano, quero fazer você feliz, muito feliz, todos os dias da minha vida. Vambora, vambora, vambora! Like everything that's green, girl, I need you! But it's more than one and one makes two. Música 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 Quero entendê-lo a cada dia melhor, quero amá-lo cada dia mais Música 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 Música